Olá, meus amores! Eu sou a Priscila Prieto e hoje estou aqui para mostrar esse trabalho incrível da Prieto Móveis, a parte 2. Se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações. Postamos vídeo toda quarta-feira às 10 horas da manhã e aleatoriamente aos domingos às 10 horas da manhã também. E agora vamos para o que interessa. Vamos mostrar os dormitórios? Vamos! Vamos lá então, gente! E agora é o cursitório, né, Cris? Sim! E aqui vocês colocaram um frigo bar! Exatamente! Ufa, saiu! O que a gente escuta do pessoal falando que vai deitar, pega água para mim, pega água para mim, que vai descer agora, faz rodízio. Ontem eu desci, hoje é você que desce. Não, gente, tem que ter um frigo bar para a gente não ter que descer. Essa escada ninguém merece, né? E ficou bem boa, tem um cantinho para nós três. Ah, é verdade! Aqui é bem espaçoso, né? Sim! Então a Evelyn hoje mesmo está bagunçadinha porque ela já fez aula online dela, né? O Ricardo pode jogar, tem um outro nojo, se eu quiser ficar ali, está tudo bem funcional, né? Que legal! E aqui, esse gaveteiro é com rodízio, né? Sim, com rodízio, acho que está travadinho, porque ele trava, né? Está travadinho. E esse projeto? Espaço para tudo. E esse projeto, quando você foi na loja, você já tinha ele em mente ou fez ele com a Lu? Não, foi a Lu que fez. Ah, foi? Sugestão dela? Sim. Que legal! E aqui os aéreos, né? Sim. Gente, ó, chapa de 18, fundo de 9. Qualidade preto móveis. Embaixo o nicho, porque nós fizemos o nicho fora a fora, né? Tem que ser bem resistente para os livros. Imagina, esse monte de papelada e documento, tudo tem que ser resistente. Não, olha só a profundidade, meus amores. Não, o espaço aqui ficou ideal para vocês, né? Três pessoas ficou o máximo. Ótimo, a Evelyn aqui faz a aulinha dela tranquila. Não, e esse papel de parede também está incrível, né? Tá lindo, eu sou apaixonada com o papel de parede. Você que escolheu? Eu escolhi. Tá lindo. É uma família, né? Tudo a gente faz junto. Família. É verdade. Aí aqui já é a suíte de vocês. Exato. Gente, olha esse papel de parede. Que lindo. Ficou lindo também, essa cortina combinando, né? Sim. Aí você colocou uma cabeceira suede, né? Marrom, e os dois criados na lateral. Sim, olha o tamanho desses criados. Ó, aqui nós usamos duas chapas de dezoito. Aqui, ó. Duas de dezoito, dezoito, lateral dezoito, dezoito, dezoito. Olha que incrível. E nós colocamos fundo de nove, e na lateral, aqui na frente, nós colocamos uma espécie de cômoda, né, Cris? Sim. E um painel de TV aproveitando a parede, né? Exatamente, olha que fofo que ficou. Até os nossos porta-retrasos, a gente gosta de muito fotografia, teve lugar. Ficou muito legal. E aqui, esse gavetão largo, né, ficou muito legal também, né? Ficou maravilhoso. E, meus amores, o pessoal se reclama bastante. É, fundo da gaveta cai, frente da gaveta cai. Aqui, como é chapa de dezoito, todas as nossas gavetas, nós fazemos primeiro a estrutura da gaveta. Olha só essa frente. Nós fazemos a estrutura da gaveta, depois colocamos a frente. O pessoal reclama bastante da gaveta, fundo de gaveta cai, a frente. Prieto, móveis, não. Por isso, nós trabalhamos com chapa de dezoito, fundo de nove, priorizando a qualidade. Até, Cris, a sua cortina caiu, o pessoal subiu aqui em cima, né? Sim. O seu esposo sobe aqui, né? Ele tem filmado. Verdade. Verdade. Ele tá com 120 quilos. Pra colocar a cortina, ele subiu onde? Subiu aqui, né? A gente, essa escada ali é grandão, subiu na cortina, pronto, acabou. Subiu na cortina, subiu na cômoda. Gente, qualidade aqui, ó, Prieto Móveis. E tem o closet também, né? Tem o closet. Gente, olha esse closet, o sonho. Esse é sonho. Ficou o sonho, né? Esse é sonho, porque antes fica tudo muito nos cantinhos do guarda-roupa, você não enxerga, acaba usando as mesmas roupas, porque é o que tá na frente, né? Vamos mudar isso. Não, e esse canto, gente, olha esse canto. Não é só o canto, Priscila. Presta atenção. Presta atenção. O Ricardo é grande. É verdade. Tem que ser tudo sob medida, porque senão as roupas ficam dobradas, as mangas amassam. É, sempre foi um problema. Verdade, olha aqui, é verdade, é verdade, olha aqui. Entendeu? A gente trouxe camisa pra poder colocar tudo na medida certa e acabar com os problemas que nós tínhamos antes. Então, na medição, você trouxe a camisa? Trouxe o cabide, trouxe a camisa, trouxe calça pra poder fazer especial pro Ricardo. O Ricardo tem quase dois metros. Gente, realmente, olha aqui. Gente, marcenaria. Personalizado. Prieto Móveis. E esse projeto você fez com a Lu, né? Totalmente personalizado. Exatamente. Meus amores, aqui foi totalmente personalizado com a altura do Ricardo. Esse canto aqui, gente, fenomenal, porque esse canto não tá uma medida padrão. Ele tá com 1,27 de profundidade, os dois lados, 1,27 por 1,27. A medida padrão, se for planejado de fábrica, o modulado, geralmente é 90 centímetros, se você for numa loja convencional. Mas como é marcenaria personalizado, aqui tá com 1,27. Não, esse canto aqui, Cris, eu achei fenomenal essa largura. Se você achou esse fenomenal, você olha pro meu cantinho. Seu canto? O meu cantinho. Ah! Também, pros vestidos longos, que eu gosto bastante. Ainda consigo esconder as roupas de frio, tem blusas de frio aqui. Já, já, mostra isso aqui, olha aqui, Jojá. Malas de viagem, tem mala lá, bolsa de viagem, coisas com os meus artesanatos, olha. Tudo. Gente, olha a profundidade. Acomodado, né, organizado, escondidinho. Gente, tá incrível. E aqui na lateral você colocou a porta de espelho, né? Imagina, no primeiro, na primeira conversa não tinha porta nenhuma. Aliás, tinha porta, tudo. Não, vamos deixar sem porta porque a gente colocou essa porta de correio aqui na entrada. E que tal uma porta de espelho? E nossa, vai ficar tudo. Aqui você se arruma. Espelho desse tamanho, você se vê toda funcional e bonita. Gente, tá incrível. Não, gente, tá demais. Ah, aqui é a sapateira de vocês. Cris. Olha, gente, a sapateira são todas concorrediças. Olha a praticidade. E vem até o final, tá? Chapa de 18 milímetros. Ah, e aqui você colocou de acordo com a sua necessidade de altura, né? Sim. Gente, ó, a altura da bota da Cris. Sim, o sapato do Ricardo. Que não é pequeno. Não. Gente, tá totalmente funcional pra necessidade deles. Tá incrível. Não, e o diferencial também desse closet é esse calceiro, né? Sim. Olha esse calceiro. Tudo arrumadinho, passadinho, você não tem dor de cabeça. A praticidade, né? Sim. Aqui foi projeto com a Lu também. Você fez com ela na loja. Sim. Meus amores, pra que contratar arquiteto, né? Pra quê? Não é um dinheiro, não? Chama o CN. Pronto. Chama o Prieto. Pronto. Acabou. Vai com a planta, vai com as medidas, o projeto é feito com você em 3D. Exatamente. Você chamou a gente pra orçamento, no WhatsApp? Exato. Ou foi direto? Sim, tava bem no auge da pandemia. Foi julho do ano passado. Liga. Então, começou a pandemia, nós fomos, já tínhamos ido em outras lojas, feito orçamento, chegamos, nos apaixonamos, fizemos o projeto lá com a Lu, conversamos depois e fechamos. Gente. E, lógico, vai mudando, muda daqui, muda dali, o pessoal, tudo. O projeto com a Lu, o pessoal que vem montar, às vezes um detalhezinho fica melhor assim, assado, perfeito. Não, gente, tá incrível. E boa vontade pra ficar tudo funcional do jeito que a gente quer. Meus amores, não é só o móvel, não é só a decoração, é um conjunto. E tanto que aqui o Ricardo tem dois metros de altura, praticamente. Ó, como a Cris mesmo falou, foi totalmente feito personalizado pra ele. Na medição, a Cris trouxe a blusa do Ricardo, trouxe a camiseta dele, fez a medida de acordo com a necessidade dela. Então, não é só um projeto esteticamente bonito, é funcional também, né? Precisa ser. Não, e esse banheiro, ah, culpa dupla. Sim. Gente, que sonho, que lindo, olha. Senhor e senhora. Senhor e senhora. Mais senhora do que senhor, mas senhor e senhora, né? Perfeito, perfeito. A culpa esculpida também. Ah, gente, eu adoro isso daqui. Gente, eu ganhei um essa semana. Ah, eu sou apaixonada por essas coisinhas. Gente, não. E aqui, ó, meus amores, masculante. Embaixo foi colocado o gavetão. 18, fundo de 9, batendo na mesma tecla, sendo cansativa, repetitiva, mas pra não esquecer. Chapa de 18, fundo de 9. Olha a gaveta, gente. Aqui totalmente personalizado, ó, sob medida, de acordo com a necessidade da Cris. Senhor e senhora, literalmente, né? Sim, exatamente. Basculante pros dois lados e as gavetas. Uhum. Gente, tá incrível esse projeto. Tá lindo, lindo, lindo. Amei. Então, aqui é a suíte da Cris. Agora vamos pro quarto de hóspedes, né? Sim, vamos. Vamos lá. Gente, aqui o hóspede passa bem, né? Passa. Tô esperando minha sonha do dia 4, tá aqui. Ah, é? Sim. Ela vai estrear o quarto? Não vai estrear porque o sobrinho já veio. Ah, ele já veio e usou? A Evelyn até fez um cartaz, bem-vindo, primeiro hóspede da casa e agora vem a minha sobra. Que legal. Não, e aqui foi colocado o aéreo, porque o hóspede ele vai ter o conforto, né? Sim. Guardar as necessidades. Esse aéreo tá incrível, com nicho embaixo. Não, você é extremamente organizada, né? Essa decoração. A gente tem, então. E na frente você colocou também, né? Uma espécie de painel com TV, né? Ficou lindo. Branco TX também. Também. Chapa de 18, de 9, qualidade preto móveis. Alguém já subiu cima da cômoda? Essa não, essa ainda não. Mas eu, precisando, não vou hesitar. Gente, aqui é qualidade, tá? Eu amei esse quarto também, tá incrível. E tem o quarto da princesa, né? Tem o quarto da princesa. Vamos lá? Vamos. Não, essa casinha de boneca de entrada aqui, meu Deus, casinha não, né? É casarão de boneca. Não, aqui é o quarto da princesa. Né, filha? Gente, eu tô encantada com essa decoração. Você gosta do seu quarto? Combe todos os seus brinquedos e livros? Gente, aqui foi um projeto também personalizado na mercenaria. Aqui nós fizemos o aéreo proposital por conta do ar-condicionado. Totalmente sob medida de acordo com a necessidade da Cris e da Evelyn, né? Sim. Aqui, então, nós colocamos esse aéreo, o nicho embaixo. A Evelyn tem oito anos, mas ela já tem uma cama de casal. Nós fizemos com o criado lateral, porque você gosta de conforto, né? Pode falar, filha? Não precisa ter vergonha. Aí é aqui, meus amores. Nós colocamos essa lateral com prateleira, certo? E esse canto, Cris? Mostra pra gente esse canto. Nossa. Primeiro, você não pode deixar de falar que a Evelyn ontem passou, acho que a metade do dia, arrumando a roupa dela pra parecer bonito pra abrir, né? Você guarda a roupa aqui, tem as mãos dela de organização. Você que organizou? Sim. Nossa, que legal. Não, esse canto em L é fenomenal, né? Cabe uma mudança aqui dentro, gente. Cabe muita coisa, né? Cabe muita coisa. Aí, esse canto embaixo, você optou, esse L embaixo, essa lateral, você optou junto com a Lu. Exatamente. Totalmente personalizado. Porque a gente já tinha em mente deixar o espaço aqui, você vê que não tem a prateleira, pros compridos, hoje são os vestidinhos, né, midi. Amanhã, se ela for com a mamãe, ela vai gostar de comprido, ela já tem o dela comprido, né? Tudo certinho, casal pra embaixo, saia, tudo pensado pra ficar funcional e organizado. É, porque ela tá com oito anos hoje, e ela já é alta, né? A tendência é ficar mais alta a altura do pai. Exatamente. Vai ficar pra trás. Olha que beleza. Ficou incrível. Ah, lembrando o detalhe, meus amores, esse canto em L, ele só é feito na marcenaria. O planejado de fábrica, aí temos outras opções de cantos, tá? Mas esse canto em si é somente personalizado, por conta da parede, tem que ser 90 graus, tem alguns detalhes importantes, fundamentais. Então, aqui somente na marcenaria personalizado, tá? Cris, aqui você colocou uma porta interessa de espelho, né? Sim. Você viu que todos os dormitórios têm, que eu acho que é um diferencial tamanho, né? Fica muito bom. Ficou incrível. Não, era a ideia, a primeira ideia do projeto. Depois a Lu e eu conversamos, e aí, vamos fazer uma porta? Vamos fazer. Aí, ficou só. Que legal. Então, foi na medição que você optou esse espelho também? Foi. Não vou dizer que foi na medição, foi depois até. Sério? Pois. Era tudo porta fechada, né? Que legal. Então, essa é a vontade de você fazer personalizado, depois você pode alterar, né? Sim, com certeza. Que legal. Sem peso na consciência. Sem peso na consciência que vai mudar alguma coisa, ou até alguma coisa que nós precisamos mudar na montagem. É impressionante o profissionalismo. Cris, quer mudar? Você acha que a prateleira não ficou? A gente muda. Que legal. É impressionante, gente. Que legal. Muito bom. Então, gente. Ah, e a profundidade aqui, ó. Sim. Nós fizemos com 62 final, tá? De profundidade. Marcinaria, você pode fazer totalmente personalizado. E a Cris vai mostrar pra gente interno. Tem que mostrar, né? Olha. A profundidade. Ah, você optou de estar colocando as prateleiras sapateiras em cima e os gaveteiros embaixo. Exatamente. Que máximo. Pra ficar tudo certinho, né, filhote? É porque você já fez um quarto juvenil, né? Sim. É, só crescem. Não piscar de olhos. Né? Né, filha? E na frente... Não, eu achei incrível esses nichos. Foi ideia sua, Evelyn? Esses nichos? Não? Foi da Cris? Foi da mamãe, né? E da Lu. Ficou incrível esses nichos, gente. E ó o painel de TV bem grande, o nicho em cima também, a organização total. Aí é aqui. Você colocou uma espécie de camarim, né? Sim, mas ela põe os desenhos dela, as coisinhas dela. Logo, daqui a pouco, vai ser com certeza um camarim. Por enquanto ainda tem pintura, né? Logo, logo. Logo, logo. Não, gente. Olha esses gaveteiros. Gente, tá demais, demais, demais. Cris, parabéns. Tá lindo. Os móveis foram da Prieto Móveis, mas a decoração sua é o principal. Tá lindo. Parabéns. Não é o principal, não. Tudo isso é um conjunto. Um conjunto pra poder funcionar e ter esse resultado final que eu acho que encanta, né? Nós estamos muito felizes. Não, é o seu quarto, parabéns. É a casa completa, tá linda? A decoração, parabéns. Parabéns mesmo. É esse com gosto. E agora tem a área gourmet, né? Vamos mostrar a área gourmet? Vamos lá? Agora com a área gourmet, Cris. Tá linda demais, hein, Cris? Sim, essa é a área do Ricardo. Ah, ele fica aqui? Ele fica aqui. Ele usa bastante aqui. Não, com essa TV gigante, né? Sim. Gente, tá incrível. Não. Aqui ficou uma espécie de cozinha, a área gourmet, né? Tá incrível. Isso aqui ficou bem gostoso. Tá incrível. E essa geladeira aqui que vocês colocaram também, né? Tá um sonho. Gente, aqui vocês colocaram a porta de vidro, né? Exato, aí o Reflecta, né? Que a Lu sugeriu. Ficou muito bom. Tem até o micro-ondas escondidas. Você viu que tem tomada lá dentro, sabia? Ah, vocês colocaram tomada? Sim, o micro-ondas é pra funcionar. Ah, é? A tomada tá aqui, ó. Aqui atrás mesmo. Então nós embutimos. Exatamente. Chapa de 18. Olha a profundidade, gente. Nós fizemos a profundidade de acordo com o aéreo. Necessidade pra geladeira. Aqui nós colocamos com aproximadamente 65 centímetros. Totalmente sob medida. Tá incrível. Dobra disso com o amortecedor. Gente, eu e a Cris somos baixinhas. Não somos obrigadas a abrir agora o aéreo, né? Sim, mas é complicado. Não é, Marcia? É verdade. Dois metros de altura? Exatamente. Essa cozinha não é minha. É dele. Ah, é dele? Exato. Então ele alcança as coisas dele aqui. Aqui em cima é dele? Sim, se você abrir, se você soltar, você não fecha. Mas o Ricardo pode. Ah, aqui é o suplemento dele. Ah, tá. É o suplemento de academia. Tá entendido, hein? Tô explicado, então. Aqui, meus amores, nós fizemos a profundidade acompanhando. Por quê? O aéreo tem que ficar menor que o balcão. Mas o balcão nós acompanhamos o paneleiro 65, tá? Sim, a churrasqueira. A gente tava preocupada com a churrasqueira, como a gente ia fazer. Nossa! A gente acompanhou tudo. É verdade. Olha só esse acabamento. Não deu perfeição, sim. Quando você foi na loja, Cris, você já tinha comprado essa churrasqueira? Não tinha comprado. Tinha ela em mente. Ah, você já sabia. Sim. Aí eu acho que foi na montagem que o Jean-Bresson falou, né? A gente vai tirar da caixa, vai poder ver como fazer o móvel. E só assim mesmo, com ela praticamente no lugar, o rebaixamento, tudo bonitinho. É, porque foi totalmente personalizado mesmo, né? Gente, tá incrível. Ficou lindo, parabéns. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse trabalho incrível da Prieto Móveis. E agora vamos para o depoimento final. Então agora com a Cris e a projetista Luciene também, né, Lu? Vai dar o depoimento hoje. Ô Cris, conta um pouquinho pra gente como foi o processo com a Prieto Móveis e Reforma. Conta um pouquinho pra gente. A casa, na verdade, não é uma reforma. Nós construímos, né, da base. Então, já estava com seis meses de construção. A gente pesquisou no mercado, fizemos um orçamento, um semi-projeto. E vi você no canal, gostei, peguei endereço, fui, encontrei a Lu. Maravilhosa. Nos recebeu no início de pandemia, com carinho, com amabilidade. Fez um projeto, a gente já tinha, fomos, eu, a minha mãe e a minha filha. Nós já tínhamos uma ideia, as três falando. E a Lu com paciência, aceitou as nossas ideias, deu as ideias dela. Paciente, assim, ao extremo. Me atendeu muito depois da visita à loja. Nós fizemos isso. Gostamos tanto que eu falei pro meu esposo. Chega, não vamos procurar outra. É essa aqui, fechamos. O decorrer, né? Projeto vai, projeto vem. Dicas da Lu, né? Bastante. Uma disponibilidade em atender. Fora do comum, fora de horário. As duas cansadas, foto vai, foto vem. Mas ficou tudo perfeito. Maravilhoso. Não tenho o que falar. Faria de novo. Falei, vamos construir outra casa. Se for, a preta tá aí. Bom, Cris, você falou tudo. Eu me orgulho, né? De fazer parte desse sonho realizado. Tá lindo, tá incrível. Sua casa tá maravilhosa, tá aconchegante. Eu estive aqui na primeira medição e tava tudo em obras. Eu falei, gente, essa casa é imensa. Haja móveis pra preenchê-la, né? E hoje aqui eu tô super realizada e muito satisfeita em ver que tudo preencheu com carinho, com essa preocupação que nós da Prieto temos. Que realmente é o cliente ter o sentimento de que nós fizemos parte desse sonho. e que nós nos preocupamos com detalhes, né? E realmente é um processo. Aqui levou aí todo um tempo, né? De empenho. Uma troca. Sim. Porque você é super, assim, acolhedora, mas você participa, né? Você trouxe muitas ideias. Você tava ali ocupada com as suas atividades de trabalho, mas você trazia. Olha, Lu, e aí, o que você acha disso? Olha o que eu tô pensando. E assim, você, seu super alto astral, super bem-humorada. Um monte de figurinhas na cidade. Eu me diverti muito. Foi extremamente prazeroso trabalhar assim. Eu fico mesmo. Foi gostoso. Estar aqui hoje vendo esse resultado, pra mim, é satisfatório. É o que eu digo pra todos os clientes que estão, né? Tem a oportunidade de ser atendido por nós lá na loja. De que é um conjunto. É um conjunto de etapas e detalhes, né? Pra uma concretização de um sonho. Então, assim, não tenha dúvidas, né? Os depoimentos são tão transparentes e tão espontâneos que, né? Assim, posso dizer que eu tô imensamente grata por fazer parte desse sonho. Eu também. Muito obrigada. Eu que agradeço e digo mais. Eu acrescento sem medo. Não é só a chapa 18 e o fundo de 9. Gente, tem mais coisas aí que não é lisível. E que faz todo o diferencial. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Então, Cris, aprovado? Aprovadíssimo. Quantas vezes vocês quiserem. Meus amores, vou deixar o WhatsApp aí embaixo nesse número aí. Você pode estar encaminhando só a planta, suas medidas nesse número aí. E estamos fazendo com até um monte de antecedência na entrega da chave, tá? Vou deixar nossas redes sociais também, Prieto Móveis, no Instagram ou Facebook. Curte e segue a gente lá. E vou deixar meu perfil pessoal também, Pri Prieto, me segue lá. E estamos no TikTok, Prieto Móveis e Pri Prieto 1. E no Kawaii, Pri Prieto 1 também. Cris, obrigadão. Eu que agradeço. Adorei conhecer o celular. Vocês amei. Igualmente. Meus amores, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.